Nossa senhora! Nossa senhora! Meu Deus do céu, e agora? Senhora! Que isso? Fala, galera! Belezinha com vocês? Aqui é a Caixa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes. E o bom, galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. E dessa vez trago pra vocês uma batalha incrível entre Notch e Herobrine. E pra estar aqui assistindo com a gente, trouxe o Gustavo e o agente. Fala aí, galera. A gente foi na área e ficou confuso isso. Uai, tudo bom? Eu sou o Gustavo, mano. A batalha vai ser épica. A batalha vai ser épica. Galera, bom, antes de tudo, já desce aí nos comentários e deixa quem você acha que vai ganhar. Se vai ser o Notch ou o Herobrine, beleza? E agora sobe mais um pouquinho e deixa o like que é super importante. É nóis. Vamos lá, galera. Seguinte, no meu inventário eu tenho aqui o Herobrine estágio 2, o Herobrine estágio 1. Temos aqui o Notch estágio 2 e o Notch estágio 1. Você quer ficar com algum, Gustavo? Manda aí, manda aí os estágios 1. Toma estágio 1 pra você. Toma estágio... É, a gente, nóis vai começar a primeira preta ali. Não, esse é o estágio 2, calma aí. Delay mental. Delay mental, respeite esse aqui. Aí, ó, estágio 1. Que isso, cara? Que isso? Bom, galera, é o seguinte, mano. Primeiro a gente vai spawnar aqui o Notch estágio 1 e o Herobrine. Vai lá, quem está com o Notch estágio 1? E o Herobrine, é o agente. E não é eu. Vai, coloca aí. É louco, então vai. Quer 1, quer 2, quer 3, foi embora. Ó, agora o Herobrine estágio 2. Nossa senhora, nossa senhora. Meu Deus do céu, e agora? Senhora. Que isso? Meu Deus, cadê o HP? Caraca, nossa senhora. É a treta, mano, é a treta. É a treta, galera. Vamos lá, quem vai vencer, quem vai vencer? Notch está tomando uma pay, hein? Notch está tomando uma pay. Meu Deus do céu, vai. Vai, vai. Vai, vai, Notch. Arranca mais fita dele, Notch. Olha aqui, olha aqui. Está muito devagar, Notch. Vai lá, Notch. Olha, Notch. Mano, ele está caolho, mano. Ele está mandando as bolas lá em cima. Ei. Ele está morrendo aqui, ó. Vai, vai, Notch. O Herobrine vai vencer, mano. O Herobrine. Nossa, prendeu o Notch no cantinho. Prendeu o Notch no cantinho. Já era, mano. Já era. Já era do Notch. Ixi. Está afastando. O Herobrine não consegue. Vai chegar perto do Notch. Não consegue. Vai. Notch, você está apanhando, Notch. Meu Deus do céu. Nossa senhora, Notch. Notch vai morrer. Meu Deus do céu. Está indo do canto. Espera. Herobrine está dando a piruleta. Bicho piruleta. Nossa, sem coisa de vida. Nossa. Vai morrer. Dez. Não. Vai, Notch. Vai, Notch. Não. Notch. Notch. Meu Deus do céu. O Notch, ele evoluiu para Notch versão 2. Hã? Como assim? Olha aí. E ainda está espanhando o Snoob. Está espanhando o Snoob, mano. Boda funk. Que papo é esse? Olha aí, ó. Herobrine vai embora. É nível 2, mano. É tipo o Super Saiyajin. Olha lá. Vai, Notch. Eu não puse. Vai. Nossa, vai, Noob. Os Snoob contra Notch. Não, os Snoob e o Notch contra o Herobrine. Vai. Já dá medo, Notch. Nossa senhora, mano. Vai, Notch. Vai, Notch. Deixa eu ver o HP. Cadê o HP do Herobrine? Quanto é que está? A Herobrine está 220 de vida. Sim. Vamos lá. Nossa, galera, mano. O que é isso? Herobrine, 220. E os Snoob nascer no peixado? Os Snoob é muito engraçado, velho. Está errado aí, Noob. Meu Deus. Bora, galera. Apostem, apostem. Por enquanto está 1 a 0 para o Herobrine. Por enquanto está 1 a 0 para o Herobrine. Vamos ver como é que vai terminar isso. Notch, eu confio em você, Notch. Notch, está com 200 de vida, mano. Herobrine está correndo. Herobrine está arregando. Nossa senhora. Mas está quase que a minha vida. Vixe. Herobrine está... O Noob batendo no Notch ali, hein. Que isso? O Noob está... É um Noob, né? Vai. Notch. Mano, é perigoso o Herobrine matar ele ainda. Herobrine está demais, mano. Que isso? Será que o Herobrine evoluiu? Ah? Acho que não. O Herobrine já coloquei ele evoluído, né? Meu Deus. Ah, ele evoluou? Sim. Vai, Notch, mano. Ele evolui? Sim, evoluiu também. Vai, 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 vai. Evoluiu? Evoluiu. Evoluiu nada? Uma brincadeira ficando cega. O Notch 148. Nossa, está chegando perto, mano. O Notch 148 e o Herobrine 134. 127 agora o Herobrine. Nossa, mano. Não, Notch. Morre aí, Notch. Meu Deus. Olha o Herobrine correndo. Eu falo. Nossa, não, não. Está correndo, mano. O Herobrine está correndo. Que isso? Olha o Snoob. Olha o Snoob. Mano. Nossa, eu estou com dó de Snoob já. É, tá? Que isso, mano. O Herobrine é o bichão mesmo. Olha lá. 90 de vida. 90? Quanto que o Notch tem? 110. 110. Vixe. Nossa, o Herobrine está tentando isso tudo. Ih, sei não, hein. Sei não, hein. Herobrine parece que está levando a melhor. Herobrine parece que está ganhando. Olha os dois. Vou ter que bater todo mundo aqui, hein. Vai, caras. 90. Herobrine. 60. Herobrine, 70. Vai, Herobrine. Vai, Herobrine. Vai. Vai, Notch. Mais uma espaladinha. Vai, Notch. E o Herobrine vai virar esse negócio aí, hein. Ixi, mano. Eu estou sentindo que o Herobrine está conseguindo virar. Não, não, não. Pera, pera. Ixi, Notch está 60. Quanto que está Herobrine? 44. Não, né? Vai. Quanto que no chat eles ficam discutindo ali, né? Ele está lá discutindo, galera. Se vocês observarem o chat, ele está... Não. Oh, no. Oh, bad. 50 contra 30. Vai, não. Vai dar a morte. Vai dar a morte. Stop it. A morte. A morte do Herobrine. Vai. É a morte. É a morte. Vai. Vai, Herobrine. Vai, Notch. Vai, Notch. Vai. Meu Deus, eu não acredito, mano, que o Herobrine vai morrer. Está correu, Herobrine. Ai, o Renobrine está correndo. O Renobrine está correndo. Renobrine está correndo. Renobrine. Renobrine. 3. Renobrine morreu. Renobrine. Vou tirar uma selfie. Vamos tirar uma selfie. Vamos tirar uma selfie. Ih, metido. Metido, mano. Metido. Beleza Então quer dizer, ó, para aí, cara Aí, ó, vamos tirar a nossa print aí Aí, ó, pronto, mano Que isso Tá de parabéns Mas não tá de parabéns, não, você ainda não lutou com o Renobrine em estágio 1 Meu Deus Não, spawnei o errado Como é que nós spawna isso aqui? Tira ele daqui Vou colocar o Renobrine Pera, eu preciso do Renobrine em estágio 1 Tá aqui na minha mão Isso, coloca aí, coloca aí Vai, vai Vixe Maria Vixe Maria Nossa Senhora Nossa Senhora Calma, calma, calma Os Nubes estão perdidos, eles estão caminhando por aí, mano Olha só Os Nubes aqui, galera, que engraçado Mob 45, que eles chamam Olha lá, mano Nossa, olha o tanto Caraca Pera, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É chuva de Nubes? Nossa Senhora, pera, cadê? O Renobrine já morreu? O Renobrine estágio 1? Não Aqui é onde eu tô Vai, gente Dois Nuts? Ah, ele evoluiu, virou pra Renobrine estágio 2 Tem dois Nuts? Tem Até agora o primeiro Nuts ainda não morreu É que eu spawnei outro sem querer Tá com três de vida Nossa Senhora Nossa Senhora Vai morrer, um de vida, um de vida Vai, Renobrine Vai, Renobrine Vai, Nuts Olha o Nuts morreu Vai, 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 vai Meu Deus do céu Correu quase tudo já Correndo, tô correndo, tô correndo Ah lá atrás, correndo lá Pega na fuga lá atrás Os Nubes, as Nubes Os Nubes, as Nubes aqui, ó Tá perdido, cara Não, mano Olha o Zumbizinho aqui Ei, olha esse Zumbizinho aqui Olha esse Zumbizinho aqui, cara O que é que esse Zumbizinho tá fazendo aqui? Oxi É o enfermeiro, vem ajudar Vem, enfermeiro, vem O Renobrine tá spawndando o enfermeiro pra ajudar ele Oxi, esse Nubes vindo correndo, bugado Olá Nossa, irritou o Nuts, mano Nossa Senhora Vai Vai, Renobrine Nossa Senhora, spawna de novo Bora, bora Bora ver quem vai ganhar Bora ver Ô, Jatozmal Ô, louco Deixa eu ver como é que tá o HP Nuts, 221 Renobrine, quanto? Renobrine Não conseguiu pegar o target do Renobrine 230 Rápido 230 Nossa, mano Quem vai levar melhor? Não deu o outro sem querer Ô, louco, mano O Renobrine tem um poder de raio Que tira muito HP Nossa Senhora Nossa Senhora Vai Vai Vai, Renobrine Vai Vai, Nuts Nossa Senhora Vai Vamos, vamos Bora Meu Deus do céu, mano O Nuts O Nuts é vesgo, mano O Nuts é vesgo Esse Nuts está junto aí Não, ele não serve pra nada Porque ele não serve nas bolas de fogo Nossa Ele tá acertando um outro Nuts ali ainda O que que tá acontecendo? Aquele stop ali É o outro Nuts pedindo pra esse Nuts parar Ô, o pior Sabe o que que é pior? É que o Nuts tá com menos HP com o Renobrine, mano O Renobrine vai matar ele ainda Não, esse Nuts vai matar aquele Nuts ainda Não, sim O Nuts tá matando os dois, pô Ele não tá medindo Ó lá Ele tá acertando outro Nuts, mano O Nuts... Ele tá acertando ele O Nuts 1 é meio... É meio noob Nossa, olha a preta, olha a preta É igual pega de escola O Nuts 1 é meio noob, mano Nossa Senhora Tem outro Nuts ainda Nossa Senhora Spawnou mais ninguém, Gustavo Vamos ver agora Quem é que vai... O último que vai permanecer vivo Não, não era pra spawnar não É porque foi... Foi delay Vai Nossa, mano Vai, vai, vai Tem chance, Erobrine Tá lascado Tá lascado, mano Mano, eu vou entrar no meio dessa cena Mas eu acho que o Nuts ainda vai morrer O Nuts versão 2 Ah, o 2 sim Mas tem o outro, né Zerado Sim, mas esse outro é meio mesmo, mano É, ele não presta pra nada, não Ei, Dante, quem vem esse bichinho aqui? Que bichinho? Eu não sei Que bichinho? Eu sei lá Como é que spawnou Porque o zumbi aqui Senhora nem tá no Nether Vai comer desse Erobrine É agora, moleque É agora, moleque O Erobrine tá trazendo Pera É agora Nossa, olha a treta aqui Olha a treta Ó Nuts, 20 de vida O Nuts vai morrer O Nuts vai morrer O Nuts vai morrer Meu Deus 20 de vida O Erobrine 35 Vai, 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 vai Nossa, é como bom o Erobrine Vai, vai, vai Meu Deus do céu Vai matar, vai matar Vai matar Vai, vai Matou 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 o Nuts Matou Ele evoluiu Matou Matou o Nuts Matou Agora um contra o outro Vai Um contra o outro Meu Deus do céu Será que ele consegue matar o Erobrine Antes de evoluir? Vamos ver Veremos agora Poxa, o Erobrine tá parado Ih, vai matar O Erobrine 5 de vida 4 Não, o Erobrine desistiu Ele não consegue Desistiu não É que ele não consegue Ele tá tomando um combo de bola de fogo Matou Matou Olha o que o Erobrine disse O Erobrine falou Que cobrar Falou que vai retornar Vai retornar Vai retornar Mas esse retorno A gente vai pegar depois Porque galera Mano, vocês viram Que quem levou a melhor Ali foi O Nuts ou o Erobrine? Eu acho que o Erobrine Eu acho que o Erobrine Aguentou mais a pancada Foi mais Nuts spawnado Do que o Erobrine É, ele aguentou bem Só que Se colocar Um dos Nuts Já tava sem vida E o outro aqui Acho que ele não tá dando Tanto dano assim Mas sei lá Mas mesmo assim Foi bem menos Erobrine spawnado Do que Nuts Eu acho que deu o Erobrine A primeira batalha lá Deu Primeira batalha do Erobrine Mas deu o Erobrine O que vocês acharam aí galera Deixa nos comentários O que vocês acharam Eu acho que deu o Erobrine Porque foi mais Erobrine Na verdade foi mais Nuts vivo Do que Erobrine Tipo A gente spawnou mais Nuts Do que Erobrine Mas É isso aí galera Mega luta Entre aqui o Erobrine E o Nuts Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aquele like Que é super importante Compartilhe com os amigos É nóis Tamo junto Canal do Gustavo A gente vai tá aqui na descrição Passa lá o conteúdo Bem feira mesmo E dá um tchau pra galera Meu povo Olha galera Beijos Um abração Betralha o like Foi verdade pra caramba Essa batalha aqui Muito épica Nós tamo junto É isso aí galera Bora deixar o like Pra essa batalha épica E velho Comente mais batalhas Pra gente tá trazendo Aqui nesse coliseu É isso aí galera Inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Muito obrigado a todos Vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui Partiu